Diante do avanço da extrema-direita e o estouro de revoltas populares em diversos territórios, retomar a Feira do Livro Anarquista de Porto Alegre era algo urgente. Estivemos na rua no primeiro dia, colocamos a nossa faixa, mostramos a cara, para dizer que o movimento está aí, qual é a ideia ou as várias ideias, que também foi aberto, todas as vertentes, todas as ideias que estão englobadas aí na bandeira do anarquismo. Um fluxo de pessoas muito bom, o pessoal conseguiu passar o seu material adiante também, as oficinas, as trocas de ideias, tivemos muita coisa, muito trabalho também com os movimentos sociais, com os movimentos que estão acontecendo aqui, e fora do país, então um contato direto com todas as lutas. Então aí conseguimos juntar pessoas, materiais aí que fazia tempo que não se encontravam no mesmo espaço. Também foi bem importante a aproximação de pessoas novas com o movimento, pessoas que queriam chegar, que querem entender, que querem participar e não viam como, não viam um acesso a isso, nos encontrarmos novamente para trocar sobre o que se está produzindo, os contatos que temos com essas lutas, definir e aí traçar estratégias para o momento atual e para aquilo que ainda está por vir. E eu acredito que esse fortalecimento se dá no encontro, e que a gente precisa disso para sentir que estamos na luta. Claro que nunca saímos mais juntos, essa percepção fica mais evidente. E também pela solidariedade com compas que estão nessas frentes, seja divulgando o que acontece, trocando informação e também oferecendo apoio de diversas maneiras. Então, na minha avaliação, foi um grande sucesso e me senti contemplado com o que a gente conseguiu fazer, apesar do tempo, apesar do fim de todo o trabalho que foi para organizar, acho que foi muito grande esse encontro, essa troca, a construção que se teve ali, acho que foi bem relevante. Obrigado. Obrigado.